Vamos de ter o nosso lanche, almoço novo, no vagão de restaurante. Agora a gente vai voltar para o nosso. Estamos em Santa Bárbara. Santa Bárbara. Vamos voltar para a cabine. Se você está pronto, você pode fazer o seu caminho para a cabine. Esta vez, por as portas e a unifórmula com a cabine. Um pouco de tráfego aqui. Obrigado. Obrigado. Aqui é um barro. Esse carro é bem tímido. Esse aqui é o café chique. Estão andando. Estão andando agora. Você pode sentar aqui, apreciado em distante. A gente vai lá. Para não cair na monotomia, tem os joguinhos aqui que você pode jogar. Não é monótono, essa viaja é linda. Aqui é o primeiro vagão dormitório. Aqui é o primeiro vagão dormitório. Um pouquinho. A gente vindo. Olá. Estou apertado aqui. Não dá para passar. Sabe os filmes de trem que você passa num corredor apertadinho e você tem uns quartos? Boa noite, senhoras e senhores. Se eu posso ter sua atenção, por favor? Estão andando, eles estão ocupados. Se você nos juntou recentemente, nos convidou para o NB Coast Starlight, Amtrak Train No. 14. Estamos passando por o trem novamente para terminar coletando tickets. Se o seu ticket não foi tomado por mim, vocês podem ter eles em mão e preparados para nós. Um pouco mais de tráfego. Estes são os quartos com banheiro. Estão chegando no banheiro. Se ninguém aqui eu vou entrar. Bem bonito, não? Em cima a cama também. Aqui em cima fica a cama. Aqui deve ser um banheiro. Obrigada. Essa é a nossa condutora. Aqui essas poltronas da cabine e isso aqui também é uma cama, essa aqui ela desce e a poltrona vira uma cama. E agora vamos prosseguir. Aqui ela vem. Aqui ela vem. Aqui ela vem. Tchau.